Oi, eu sou a Aline e quero convidar você a se inscrever nas plataformas digitais de conteúdo da CPB. Assim você vai ter acesso a mensagens como a de hoje e muito mais. 23 de outubro, realização pessoal. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Segundo aos Coríntios 10, 17 e 18. O ser humano busca se realizar obtendo poder, prestígio e posses. Observe como isso se encaixa em qualquer ambiente em que você já tenha vivido. Na escola, por exemplo, destacam-se aqueles que tiram as melhores notas, os mais ricos e quem sabe o líder da turma. Por trás dessa busca humana por poder, fama e riquezas, está a necessidade de autoafirmação e bem-estar. No entanto, a sabedoria divina indica outro caminho para que tenhamos uma vida útil e plena na Terra. Assim, diz o Senhor, Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a Terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Isso está em Jeremias 9, 23 e 24. Esse verso apresenta tanto o nosso problema quanto a solução. Desconfie da sabedoria, da força e das riquezas. Elas são passageiras e não trazem salvação. Mas, se você se gloriar, que seja pelo conhecimento do Senhor. O que significa isso? O Senhor age com justiça, lealdade e retidão. Ele deseja comunicar a seus filhos essas virtudes. Ellen White declara, Mal pode a mente humana compreender o que seja a largura e a profundidade e a altura das realizações espirituais que podem ser atingidas mediante o tornar-nos participantes da natureza divina. Isso está no livro Nossa Alta Vocação, página 55. Quando isso ocorre, temos sensação de completude e nos tornamos instrumentos nas mãos do Senhor para levar outras pessoas a essa experiência. Assim, podemos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor o segredo de uma vida realizada e feliz. Legenda Adriana Zanotto